Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no fim desse dia do Senhor. Vamos dedicar os últimos dez minutos do nosso dia ao Senhor. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? A noite no seu diário. Jesus Christ, You are my life, You are my life, Alleluia. Amém. 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 Deus fez tudo para o ser humano. Deus criou o ser humano, a única criatura a ser querida por Deus por si mesma. Criou o ser humano para ser feliz. Isso acontece à medida que ele conhece Deus, o ama, o serve e vive com gratidão diante do seu Criador. A gratidão é o amor reconhecido. Quem é grato volta-se na liberdade para o autor do bem e começa com ele uma relação nova e mais profunda. Deus gostaria que conhecêssemos o seu amor e vivêssemos desde já toda a nossa vida numa relação com ele. Esta relação permanece eternamente. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Paz e alegria a todos! Paz e alegria a todos! Eu caminhava pelas ruas com um mau trapilho. Eu buscava alguma ajuda pra sobreviver. Eu tive fome, tive sede, sente dor, gemi de frio, num papelão a me agasalhar. E tu me vias lá, nem sequer um olhar me davas. E a dor que mais me dormia era a tua indiferença. Tu que dizias crer nas palavras que eu deixei. E ao orar sempre declaravas que eu era teu Senhor. Mas não me vias no rosto de cada pobre que sofria. Pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber. Não me enxergava atrás das grades que me aprisionavam. Não me enxergava. Nem quando o nome viaja é meu. Não me enxergava. Não me enxergava. Não me enxergava. Não me enxergava. E tu me vias lá, nem sequer um olhar me davas. E a dor que mais me dormia era a tua indiferença. O que dizias crer nas palavras que eu deixei. E ao orar sempre declaravas que eu era teu Senhor. Mas não me envias no rosto de cada pobre que sofria. Não me enxergava. Pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber. Não me enxergava. Atrás das grades que me aprisionavam. Não me enxergava. E quando o mundo me viaja é meu. Mas não me envias. Não me envias. No rosto de cada pobre que sofria. Pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber Não me enxergava atrás das grades que me aprisionavam Enquanto não me viaja em mês Enquanto não me viaja em mês